Os Meninos do Oeste Se você chegasse e voltasse pra mim Esta solidão teria fim Em duas palavras, dizer que me ama Não negue amor a quem te chama Não negue amor a quem te chama O meu coração desabitado Virou um deserto de ilusões Jogado no canto e açoitado Pelos lenda faz a solidão Os meus olhos são ases que não param de chorar Pela falta de esperança de pra mim você voltar O meu peito solitário devastado pela dor Hoje sou miragem desse amor Se você chegasse e voltasse pra mim Esta solidão teria fim Em duas palavras, dizer que me ama Não negue amor a quem te chama Não negue amor a quem te chama O meu coração desabitado Virou um deserto de ilusões Jogado no canto e açoitado Pelos lenda faz a solidão Os meus olhos são ases que não param de chorar Pela falta de esperança de pra mim você voltar O meu peito solitário O meu peito solitário devastado pela dor Hoje sou miragem desse amor Se você chegasse e voltasse pra mim Esta solidão teria fim Em duas palavras, dizer que me ama Não negue amor a quem te chama Não negue amor a quem te chama Não negue amor a quem te chama